Vai comer o seu não, pode deixar, Amid. Agora vem cá, porque a nossa consultora doméstica maravilhosa, autora de livros e que dá dicas para deixar a nossa vida mais fácil, vem salvando aqui a nossa faxina, já está a postos. Maria Eugênia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por estar aqui. Quer dizer que acabou o produto de limpeza, estamos na roubada, vai a pasta de dente. Ah, olha, hoje é o programa do quebra galho, quebra galho com pasta de dente. Quem nunca, né, gente? Ah, tem, precisa, né? Porque você vai dizer, ah, mas a pasta de dente é cara, mas tem horas que a pasta de dente fica baratíssima. Bom, estamos falando primeiro de pasta de dente branca, hein? Nada de pasta de dente colorida. Porque senão vai ficar pior a emenda que o soneto. Eu tenho mania de pendurar a quadra e você também, às vezes, quer pregar alguma coisa na parede? Errou. Todo mundo erra, né? Sim. Eu trouxe aqui. Ah, que dica boa. Fiz o furo na parede errado, gente. Tampa com a pasta de dente. Nossa, não vai mais precisar da massa corrida. É, a bolsa. A gente pode cobrir a arte e o marido nem vai ficar sabendo. Isso, agora tem uma dica, viu, gente? Ficou barata a pasta de dente, você viu? Ficou barata, ficou bem barata. Olha, a pasta de dente, ela vai secar. Então, ela vai entrar um pouco, vai ficar murcha. Tá. Então, a gente pega, põe bastante, põe ela barrigudinha, tá? Barrigudinha pra fora, porque quando ela secar, ela vai ficar perfeita. Não acha que errou, não. Bota barrigudinha. Joia, adorei essa dica. Às vezes, a furadeira escorrega, né? Fica aquele risquinho. Arrasou, já gostei. Pasta de dente. Outra coisa. Agora é pro pessoal que faz mergulho, corredor, que a gente corre de óculos, né? Vocês acabaram de falar de lentes de contato aí, né? A pasta de dente. Mas por que eu não vou lavar meus óculos com sabão? Olha essa, Arthur. Arthur Godói tá aí. Ele que entende tudo de óculos. Se você limpar teus óculos com pasta de dente, por dentro e por fora, evita embaçamento. Nossa, isso pra óculos de mergulho também? Pra óculos de mergulho também. Porque o óculos de mergulho é complicado, né? Eu vejo o pessoal mergulhando e antes dá uma cuspidinha. Pois é, pode continuar com cuspidinha, mas antes lava seus óculos. Com a pasta de dente. Que vai evitar 90% do embaçamento. Então não precisa nem mais cuspir no óculos, porque eu acho aquele negócio tão nojento. Chato, né? Né? Bom, mas o hábito é uma segunda natureza, né? Então, às vezes a pessoa tá tão acostumada. É. Né? Então, lave seus óculos com pasta de dente. Tá. Outra coisa. Sabe aquele brinco teu de prata que você vai vestir na última hora? Eu não tô dizendo pra você não usar produto de limpa prata, não. Tô dizendo aquele que você quer usar ali. O de última hora, gente. É. E aí você não tem o tal do limpa prata. É. Ou tá longe, você não vai fazer nada. Pega a pasta de dente. Com uma escovinha de unha, durinha, você vai ver como ela vai ficar linda. Gente, por que que fica? Tem um motivo. Porque isso aqui tem... A pasta de dente contém bicarbonato de sódio, é abrasivo. Ah, se for aquela pasta, então, de deixar o dente branco, melhor ainda. Exatamente. Agora, olha que lindo. Ficou mesmo, no brilho. Olha aqui. Olha lá. Pena que a gente não tinha um outro pra mostrar o antes e o depois. Que deu uma diferença enorme. Lindo, lindo, lindo. Fica lindo. Arrasou. Tá? Vamos ver a coisa. Vamos começar por aqui, que você disse que não tem pra... Eu vou fazer um pedacinho aqui. Que é o tênis. Aquela parte branca tá que nem esse aqui, que... Gente, eu tô gostando dessas dicas, porque quando a gente vai viajar... E aí, às vezes, eu vou viajar e depois fazer uma matéria. Eu tenho um tênis só, porque eu sou assim, eu levo mala pequena. Aí, quer sair à noite, o tênis tá todo sujo, porque você andou no barro de dia. Olha que lindeza de solução. Passa, passa de dente. O negócio é levar uma escovinha, porque não vai passar uma escova de dente no tênis, né? Menina, eu tava pensando agora que... Exatamente isso. É, não tem aquelas escovinhas velhas que a gente tem que jogar fora? Porque escova de dente tem, tem tempo, gente. Escova de dente abriu, é certa, você pode descartar. Né? Pronto. Nossa, olha que diferença. Agora a gente vai ver a diferença, né? Vamos pegar um paninho aqui que não desmanche. Olha que demais. Que aí você vai ver. Olha aqui, ó. Olha que branquinho. Antes, quer dizer, aliás, antes e depois. Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu subir. Peraí, eu subo, eu vou ficar parada e você vem com a câmera. Porque aqui é o depois, aqui é o limpinho. Isso, limpinho, aqui sujão. Tá? É que pessoalmente dá pra ver muito mais. Não, mas dá pra ver. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver até uma lista. É. Tá vendo? Diferente. Tem uma lista aqui, ó. Diferente. Fantástico. Adorei. Tá? Fica branquinho mesmo. Outra coisa. Verniz. Bolsa de verniz, sapato de verniz, que fica com essa cara assim. Cheia de mão, assim. Toda cheia de mancha. Vamos lá, gente. Também vamos fazer só um pedacinho. Dá pra ver aqui que tá bem feioso, não tá? Manchadinho, embaçado. Uhum. Dá um brilho. Lindo. Olha aqui. Novo. Ficou lindo. Aqui. É outra coisa. É outra coisa, né? Olha aqui, tá tudo... Amei. O Arthur voltou pra cá. O Arthur da Ótica Zé Vili. Ela ensinou pra não embaçar o óculos, passar, lavar antes com pasta de dente. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Legal, né? Até óculos de natação, ela falou. Óculos de mergulho. Óculos de natação, eu sei. Ah, é? Olha que joia. Viu? Arrasou. É. Tela de celular. Com um único cuidado. Esse, pra não entrar água nesses furinhos da tela. Se entrar água, aí dançou, hein, gente? Exato. Mas, então o que eu vou fazer? Em vez de... Põe um pouquinho de pasta, né? Pega um papelzinho úmido. O papel tá úmido, não é molhado. Que tira a gordura. Lembra do bicarbonato. Ele vai ficar todo brilhantezinho. Olha aqui. Olha que bonito. É. Fala, Abdi. Marca de dedo na televisão. Marca de dedo na televisão. Boa pergunta. Tela de computador. Mas sempre tomando cuidado pra você não jogar água onde não deve. Nossa, gostei da sua pergunta. Legal. O meu neto agora que tá andando, ele vê os dedinhos dele assim, vai ficando tudo marcadinho. Tá certo que eu não quero tirar aqueles dedinhos dali. Pois é. Eu já exigei. Mas dedo de neto é lindo. É a coisa mais linda que tem. De espelho. Espelho. Você tá escovando teu dente, caiu sabão, né? Tá lavando seu rosto, pingou sabão. Fica aquela mancha. Fica mancha. Tá? Vamos lá. Pegar. Agora sim, gente. Vou falar. A pasta de dente lá em casa vai começar a sumir. É não, mas sabe... Sabe o que eu tô pensando? Compra uma daquelas baratinhas brancas com base... Isso. Exatamente. Nem o dente. Aquela que deixa o dente sensível, que o dentista fala que pra não usar de jeito nenhum. Pronto. Vai essa então. Eu vou deixar a metade também. Sabe o que que é? É se você deixar... Aqui. Aquela... Deixa eu ver. Ó aqui, ali. Ó que diferença. Aquelas gotas no espelho, depois pra você tirar, é duro. Sabe? Na hora que cai, pega um pouquinho de pasta, passa, fica perfeito. Adorei. Tá? A mesma coisa, gente, com a torneira. Sabe aquela... A torneira do banheiro? Fica toda cheia de mancha. Sim. Tá? Mancha de quê? De sabão. Mancha de sabão líquido, de sabão normal. Pasta de dente. Na hora. Tá? Na hora. Na hora. Na hora. Aconteceu, faça. Maravilha. Não deixa acumular. Não deixa acumular, não deixa ficar feio. Uhum. Aqui. Dá pra ver? Dá pra ver. Ficou limpo. Lindo e brilhante. Exatamente. Então tem um monte de... Você vai dizer, mas a pasta de dente não vai ficar caro? Não, não vai ficar caro. Também não vai limpar a casa com a pasta de dente. Isso, exatamente. É na emergência, né, gente? É na hora do sufoco. E é aquela história. Tudo tem uma explicação. Por que que limpa? Porque a pasta de dente é um abrasivo e tem bicarbonato de sódio, se você ler a composição. Quimicamente, limpa. Fantástico. Amei. Todas as dicas muito boas. Ah, uma dica péssima. Uma dica péssima. Lidia, eu peguei pela internet que pasta de dente, se você... Às vezes você vai tirar a blusa, bate o batom, sai. Não sai, não. É mentira. É. Olha aqui. Eu passei o batom aqui, tá aqui a risca, não tá? Você passou a pasta de dente. Passei pasta de dente, passei com escova. Esfreguei. Sabe o que eu aprendi, gente? Eu até queria gravar um vídeo no Instagram mostrando isso, mas fica meio difícil. Mas eu tô usando aqui direto, porque eu uso a roupa da loja, depois eu tenho que tirar a roupa. Em algumas situações a gente tem que devolver, e aí a roupa tem que estar impecável. Não posso manchar a roupa. Mesmo que fosse pra mim ficar comigo, eu não quero manchar a roupa de maquiagem. Eu ponho um saco frouxo, um saco plástico frouxo no rosto, ou então, que é melhor ainda. Sabe aquela toquinha de fazer comida? Aquela de TNT? Você põe ela aqui só. Ótima ideia. Aí você tira a roupa pronto, não manchou. Porque nem batom só, é a base, sabe? Então isso tudo ajuda muito. Lembra disso, proteger o rosto antes de tirar. É, então, esta dica não funciona. Tá na internet aí, tal coisa, mas como eu testo tudo antes de trazer pra cá. Aqui já ficou, deixa eu passar só, posso passar? Pode. Aqui, você falou que ia murchar. Murchar. Tem que ficar mais gordinho. E aqui não tem anteparo, mas se isso aqui estiver grudado na parede, tem a parede pra segurar. Mas tá vendo como fica madrinho? Vai secando. Colocar mais gordinho. Mais gordinho. Mas muito legal. Pronto, já soluciona. Porque às vezes você furou a parede, vai chegar a visita, vai continuar lendo. Maria Eugênia Cerqueira está no Maria Eugênia Cerqueira, no Instagram, no Facebook. E o contato pra palestras, pra você comprar os livros dela, é o 11-998-97-3550. 11-998-97-3550. Tá certo? Certíssimo. Muito obrigada, Deus te abençoe e até a próxima.